Amistosa que também é um duelo de gigantes, promessa de um grande jogo hoje. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Pessoa saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? A batida! Boa defesa do goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Messi. O juiz acaba dando uma falta. Olha aí, uma grande chance agora. Messi. Rescute. Bela defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Olha aí a oportunidade. A intenção de dar o leiro. É um recurso. É para quem sabe jogar assim, respeitando o adversário e o próprio futebol em um estilo de chute. É nessa hora que você vê que o cara é craque. Ele consegue criar do nada um espaço como esse onde não existia. Grande jogada. Abriu o jogo lá na direita. Messi. O jogo está parado. O jogo está parado. Marcado, Wilson. E eles ligaram o contra-ataque. Recebeu a bola sem marcar. Subiu alto e tocou de cabeça. Agora, gol! Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com o bom posicionamento que ele tem. Caminho aberto. 1 a 0. Meteu um bico nela lá para frente. Mandou por cima. Mandou ali na mata, saltou e tocou de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas derrubou o alvo. Méritos para quem cruzou e deméritos para a zaga que não conseguiu impedir o cruzamento. Pode dar essa liberdade. Mandou a bola ali pela esquerda. Recebeu a bola. Messi. Defesa fantástica. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Espalmou o goleiro. Deco. Recebeu o passe. Ronaldinho tentou a metida de bola. Anni. O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Recebeu em boa posição. Ronaldinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Emerson. Emerson. Marcelo. Preparou. Está terminado o primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo. Começa o segundo tempo. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. E vou. Ute. Fabinho. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Raul. Para fora. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não ter... Raul. Meteu no meio da defesa. Um passe desse mereceu o gol. A conclusão é que não foi boa. Deco. Jogou lá para frente para ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar. Pelo menos dá uma secadinha, faz uma sombrinha para misturar lá no meio campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um pouquinho. Não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. O assistente já apontou ali. O assistente já apontou ali, posição avançada e impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. O Júlio Batista. Opa! Foi uma falta claríssima. Ramos. A metida de bola. Está em boa posição. É pênalti. Ele caiu na área e o juiz não teve dúvidas. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase! E vai receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Pega o goleiro. Ele perdeu o pênalti. Parabéns aos envolvidos. Os caras conseguiram perder o pênalti e o rebote do pênalti. É, deu aquela rifada na bola. Eto'o. Ele avança. Ninguém segura. Abriu pela esquerda. Olha o domínio. Olha a categoria elegância. Finesse dele para dominar essa bola de chutar. É para quem sabe. É para quem pode. Não é para você, Milton. E nem para mim. São duas grandes equipes. muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acaba não sendo surpresa alguma. Tentou o passe. Jogou na área. Meu Deus. Jogou lá para frente para ver o que dá. O Bumba, meu boi. O time conseguiu o contra-ataque. Passou pela defesa. Robben. E é gol. Gol. Um gol para passar à frente de novo. Espetacular. Parece que ele colocou a bola ali com a mão. Eu nem com a mão. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e está valendo. Indefensável para o goleiro. O que é que ele colocou a bola ali com a mão. O que é que ele colocou? Ou a gente faz um gol, Como é que ele colocou? Espero que o jogo ganhe. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Lá vem o tiro. Ronaldinho. Essa passou raspando. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Mandou um balão lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Gol! Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e ainda consegue achar uma brecha pra fazer um chute. Que baita jogada, Milton. É o terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. E ele perdeu o domínio da bola. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. E ele perdeu o domínio da bola. E ele perdeu o domínio da bola. E ele perdeu o domínio da bola. Obrigado.